Gostaria de saber quem está escondido nesta areia? Gostaria de saber quem está escondido nesta areia? Veja! Uma roda vermelha! É um carro! Olá! Eu sou o Blaze! Remova a areia, por favor! Tem areia grudada debaixo do carro! Veja que marcas de pneus legais! O Blaze é muito rápido! Quanta areia verde! Vamos dar uma volta! Talvez haja algo aí dentro! Uma roda! Meu nome é Crusher! Estou preso! Estou preso! Vamos ajudar o Crusher a sair da areia! Oi, Blaze! Vamos correr! Vamos! Vamos! Vamos descer a ladeira! É areia amarela! É areia amarela! Doors! Doors! Ovas! Doors! 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 É o Zeg Oi Blaze Oi Crusher Por que vocês estão cobertos de areia? Fomos enterrados Vamos para a pista de corrida Adoro correr Eu também Tenha cuidado Há pedras aqui Estou preso Socorro Aguenta firme Vou empurrá-lo Não tenho força suficiente Se segura Obrigado amigos Conseguimos Porque somos uma equipe Tudo bem Venham comigo Estamos quase lá Lá está a minha pista favorita Caramba Gostei dela Gostei dela Legal Está na hora de ir para casa Tchau 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 Tchau